Música Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje é para viver e contar uma história e a história é Bom dia a todas as cores Meu amigo camaleão acordou de bem com a vida Bom dia sol Bom dia flores Bom dia a todas as cores Acordou, lavou o seu rosto em uma folha cheia de orvalho e logo mudou para a sua cor preferida a cor que ele mais gostava cor de rosa E saiu contente feliz da vida pois havia chegado a primavera depois de um longo tempo frio o sol estava a brilhar E logo o camaleão falou Hoje eu estou de bem com a vida Eu quero ser bonzinho para todo mundo E andando pelo jardim o camaleão encontrou o professor Pernilongo Bom dia camaleão Bom dia professor E o Pernilongo falou Mas que cor é essa meu irmão? Essa cor não me cai bem Por que você não fica azul da cor do céu E o camaleão amável como ele era ficou logo todo azulzinho também Até que em uma clareira ele encontrou o Sabial Laranjeira que logo foi lhe dizendo que a cor mais bonita que existia era a cor alaranjado a cor da laranja E o nosso amigo camaleão como fez das outras vezes logo ficou todo alaranjado e foi andando contente pelo jardim E no seu caminho ele acabou encontrando o louva-deus que logo foi lhe dizendo Mas que cor mais escandalosa você devia ficar todo verdinho da cor das campinas da cor das árvores E o nosso amigo logo, logo ele ficou todo verdinho e foi alegre pelo seu caminho E agora vocês já sabem como era o nosso amigo camaleão Bastava que alguém falasse e ele mudava de opinião E quando o sol começou a se pôr o meu amigo camaleão resolveu ir para a casa descansar Ele já estava cansado de tanto mudar de cor E aí o camaleão foi para a sua caminha foi descansar e ficou a pensar E aí o camaleão pensou Por mais que a gente se esforce não pode agradar a todos No outro dia o nosso camaleão acordou E aí logo, logo ele mudou a sua cor para o cor de rosa que era a cor que ele mais gostava e saiu para o sol Bom dia sol Bom dia flores Bom dia todas as cores E o camaleão saiu a passear quando encontrou o seu amigo o sapo cururu que logo foi falando para o camaleão Mas que cor mais engraçada Por que você não usa uma cor mais avançada? E o camaleão sorriu e disse para o seu amigo Eu uso as cores que eu gosto e com isso eu faço bem Eu gosto de bons conselhos mas faço o que me convém Quem não agrada a si mesmo não pode agradar ninguém E essa foi a história de hoje Até mais crianças Tchau 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 Tchau